Música pra vovó, vovó te amo Música pra vovó, vovó te amo O passarinho, o passarinho Aprendendo a nadar E o peixinho, e o peixinho Aprendendo a voar E a borboletinha, borboletinha Piccolo lindo o jardim A bananeira, a bananeira No pau de goiabeira Na nossa casa, tem a vovó tão bonitinha Na nossa casa, tem a detinha Tem a detinha O carrinho, o carrinho Navegando em alto mar E o barquinho, e o barquinho Andando a cidade O garotinho, o garotinho Jogando futebol A garotinha, a garotinha Amarelinha Na nossa casa, tem a vovó tão bonitinha Tem a detinha Na nossa casa, tem a detinha Na nossa casa, tem a vovó tão bonitinha Tem a detinha Na nossa casa, tem a detinha Beijo, vovó, te amo Beijo, vovó, te amo Tchau, meu Deus Obrigado.